William, tem mais vídeo. Programa hoje... Tá daquele modelo, né? Tá daquele jeito. Tem mais vídeo pra você. Na tela, Henrique. Nosso velho. Gravando nosso velho. Manda aí um alô aí pra William. Pra William. Manda um alô aí pra ele. Eu não sei não. Não sabe não? Fica difícil, né, pai? Já foi do tempo, hein, Chico? Falava... E conversava, né? Mas só inveja... É, desse jeito. Parabenizar aí o nosso William, né? Com a apresentação dele, né? No programa do Chiquinho, Dia do Sertão. O nosso tutor, o nosso velho. Né? William, o nosso intuito não é fazer convidado de um chorar pra falar a verdade, mas é homenagear. Certeza. E você é um cara que eu particularmente sou suspeito a falar, porque acompanho seu trabalho desde sempre. Desde a época da arte mania. E fala um pouco, William. Aí é sentimentos aí, aí não é nada demais, não. Esse é meu avô, é meu pai, é meu tudo. E tá batalhando com a vida, né? Acreditando nela, correndo pra ter felicidade. Tô buscando ele sempre. Tem uns problemas de saúde, mas Deus tá abençoando que ele tá vivendo bem e a gente tá sempre perto dele, buscando dar o máximo possível de alegria a ele e tá presente, né? A presença nessa hora é muito importante. É o que mais mexe do sentimento. É meu tudo aí, meu avô. Abraço. Muita emoção aqui hoje no nosso programa curso diário, mas tem mais emoção, William. Joga na tela. Maninho amado, que privilégio poder estar falando aqui pra você. Dizer que eu te amo muito, que eu torço demais por você, que mesmo distante você tá sempre presente nas minhas orações e que você merece ir o mais longe e o distante possível nos seus sonhos. Maninho amado, que privilégio poder estar falando aqui pra você. Dizer que eu te amo muito, que eu torço demais por você, que mesmo distante você tá sempre presente nas minhas orações e que você merece ir o mais longe e o distante possível nos seus sonhos. Essa é a irmã do William. É a minha irmã, o Enia. Um abraço, minha irmã. Felicidade também. Desejo tudo em dobro. Que você seja abençoada sempre. Obrigado pelas palavras. Tá vendo aí, muita emoção. Tem mais vídeo, William. Joga na tela. Como é difícil falar pra gente que a gente ama. Pra pessoas importantes nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer o quanto você é especial e o quanto você é merecedor de tudo que Deus lhe propõe. Em pequenas palavras, eu quero dizer o quanto eu te amo e te desejar tudo de bom por você ser um bom filho, um bom pai, um bom esposo, um dono de casa de responsabilidade e que Deus esteja sempre presente no seu caminho, lhe iluminando, lhe dando luz e bons frutos. Eu te amo. A mãe do William. Obrigado, minha mãe. Agradecer, só tenho a agradecer também. É o sentimento aqui. Hoje é que o Tiquinho botou pra me descer. Ele quer me ver chorando mesmo. Mas é bom, sentimentos assim, reconhecimento, as pessoas próximas a gente vê que a gente faz as escolhas e as coisas começam a dar certo e vai funcionando, trilhando uma linha de prosperidade, de coisas boas. É por isso que as lágrimas não são de tristeza, são de alegria. E isso é muito bom. Só tenho a agradecer também. Não quero dizer que é um momento único que a gente tem em nossas vidas, de reunir nossa família, lhe proporcionar alegrias, mesmo falando da gente essas palavras bacanas que todos falaram. Só tenho a agradecer mesmo. Estou aqui emocionalíssimo. Só que as homenagens não acabaram ainda. Ainda tem, Henrique. Tem. Joga na tela, Henrique. Olá, boa tarde. Estou passando aqui só pra agradecer esse homem maravilhoso de dizer que eu desejo toda a felicidade do mundo e que em nossas vidas Deus abençoou o nosso casamento, que deu o nosso presente. Maravilhoso. Dá tchau, papai. Dá tchau. Tchau. Tchau, papai. Te amo. Nós amamos. Beijo. Aí foi dois presentes também que Deus me deu na minha vida. Tanto ela como meu filho. A gente passou um tempo pra poder adquirir e Deus te abençoar pra conseguir esse momento. Nove anos tentando, viu? Pra poder deixar logo o ênfase. E está aí com um ano e cinco meses. Só bênção, só alegria, saúde e abundância. Estou muito feliz, sim. Obrigado. Le amo também, viu, Juliano? Tudo feliz. Graças a Deus. Bom demais.